Olá, tudo bem? Vamos iniciar agora mais uma edição do seu Boletim Suprem de Boas Notícias com resumo do que aconteceu de melhor no Brasil e no mundo. Nos ajude com o seu like neste vídeo e sua inscrição no nosso canal no YouTube. O Brasil é o oitavo país com maior número de línguas em uso e um projeto de lei aprovado recentemente torna as línguas indígenas oficiais em municípios com aldeias. Quem traz mais informações é o repórter Pedro Nascimento. Você tem ideia de quantas línguas são faladas no Brasil? Além do português e da linguagem brasileira de sinais, que também é idioma oficial, são dezenas de línguas nativas. E um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados prevê que parte desses idiomas se tornem co-oficiais nos municípios que têm comunidades indígenas. A proposta busca diminuir o preconceito contra as línguas nativas. Uma língua co-oficial possui o mesmo status jurídico do nosso português. É difícil saber um número preciso de idiomas falados no Brasil, até porque ainda hoje existem poucas tribos isoladas, sem contato com o resto do mundo. Especialistas afirmam que em 1500 eram faladas 1775 línguas no território onde hoje é o Brasil. Em 1986 eram 180. Hoje, pelos dados oficiais, o Brasil tem quase 900 mil indígenas que falam 274 línguas nativas, de acordo com os últimos números do IBGE. A língua tradicional, a minha língua tradicional é tronco linguístico caribe-calapalo. Caribe-calapalo. Essa é minha língua nativa. Quantas línguas existem no Brasil? Línguas indígenas. 274 línguas indígenas. Você se me falar, os índios se só falam atupi, isso é puro mito. Nem todo índio fala atupi. No entanto, outras pesquisas apontam que esse número pode chegar a 350. Segundo o mapeamento da Unesco, 190 línguas faladas no Brasil estão em risco de extinção. No mundo todo, o número de idiomas classificados como em perigo corresponde a 2.465. Cada vida, uma história, cada história, um jeito de viver. Você vai conhecer a seguir um projeto que tem resgatado o direito à cidadania e autonomia de pessoas em situação de rua do setor comercial sul em Brasília. A reportagem especial é da repórter Marisol Cadiette. A partir do setor comercial sul, no centro de Brasília, surge o Instituto no Setor, um coletivo que busca a transformação do espaço público esquecido pelas autoridades. O objetivo da organização é ressignificar a área para a população que ali transita, trabalha e ocupa, oferecendo inclusive um pouco de dignidade à população em situação de rua. A atuação surgiu com o bloco de carnaval, o setor carnavalesco sul, que envolvia pessoas em vulnerabilidade na organização do evento. O projeto cresceu e passou a distribuir roupas, a promover partidas de futebol e organizar aquela população. Um bom exemplo dessas intervenções é o único banheiro público da região, usado diariamente por mais de 250 pessoas, permitindo também que elas possam tomar banho e cuidar da higiene pessoal. A manutenção e limpeza do banheiro é realizado pelas pessoas assistidas pela organização. Eu acho muito importante, eu uso ele todos os dias, o meu escritório é aqui do lado, então eu acho que para mim, mais o público, é muito conveniente isso aí. Os meninos muito competentes, muito limpo o banheiro, sempre que eu venho aqui está limpo, cheiroso, então eu acho muito boa essa inatiativa. Incluir as pessoas em situação de rua no desenvolvimento do local, não apenas ter aquela visão de tirar eles e fazer uma higiene, entendeu? E é muito importante para toda a sociedade que através dessa atuação da gente, tanto no banheiro, quanto no futebol, quanto na horta, quanto com as doações de roupas, também com os eventos, a geração de renda, deu outra visão desse local, de ocupação mesmo. O foco central do setor é ocupar e com a inclusão social. Além do banheiro, o Instituto busca implantar uma horta comunitária para oferecer ervas e hortaliças para quem deseja. Quando em plena atividade, a horta da ONG no setor, aqui no setor comercial sul, tem a função terapêutica e é de livre acesso para toda a comunidade. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, considera as hortas comunitárias como ações integrantes de políticas de desenvolvimento sustentável, tendo em vista a segurança alimentar e nutricional, elementos fundamentais para o desenvolvimento e o bem-estar social. Falta pouco para o dia das eleições e você já sabe que o seu voto é um instrumento poderoso de mudança? Então busque se informar sobre o seu candidato, verifique as propostas dele e, sobretudo, como tem sido sua atuação. Pensando nisso, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, ODIAP, lançou uma plataforma que dá aos brasileiros a oportunidade de acompanhar e analisar a atuação e votação de cada parlamentar no Congresso Nacional. Fiscalizar as decisões tomadas no Congresso Nacional e nas instituições do Poder Legislativo Estadual e Municipal. Este é um dos principais objetivos do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Fundado em 1983, ODIAP atua pela transformação das reivindicações da classe trabalhadora por parte dos parlamentares. O Departamento, constituído pelas entidades filiais que se reúnem em forma de Assembleia Geral, não atua de forma política. A ideia é informar os sindicatos de trabalhadores e a sociedade sobre os projetos em curso no Congresso Nacional. Além de oferecer elementos sobre a atuação parlamentar, contribuindo para que haja transparência e para que o cidadão tenha meios de conferir se há coerência entre discurso eleitoral e a prática legislativa. Recentemente, uma nova ferramenta de transparência legislativa, o portal Quem Foi Quem. Através de um site, a plataforma disponibiliza as informações sobre como foram os votos de cada parlamentar nas pautas que mais importam aos trabalhadores. A plataforma foi desenvolvida pelo ODIAP a partir da publicação do livro Quem é Quem na Constituinte, uma publicação da própria instituição, que é resultado do acompanhamento do processo constituinte durante um ano e sete meses ainda em 1988. Da mesma forma que o site, o livro traz posicionamentos dos parlamentares que construíram a Constituição de 88. O fundador do ODIAP, Ulisses Riedel, fala sobre a publicação. O ODIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, foi fundado em 1983, há 39 anos atrás. Ele nasceu em pleno regime militar e com uma postura sui gênesis, porque ele não critica ninguém a nada, mas trabalha por políticas públicas que defendem os interesses dos trabalhadores. E ele, depois disso, ele publicou esse livro, Quem Foi Quem na Constituinte. De uma forma totalmente suprapartidária, ele mostra quem votou a favor das causas dos trabalhadores em cada uma delas e quem votou contra. E é surpreendente, isso mostra a sua autenticidade, que alguns parlamentares tidos como conservadores tiveram notas altas e alguns tidos como progressistas tiveram notas baixas. Para a escolha das votações, o ODIAP utiliza critérios como A importância da matéria sob os pontos de vistas político, econômico e social, o grau de disputa entre oposição e situação, o aspecto temporal das propostas de leis submetidas para a votação e a clareza do dispositivo votado em relação ao objetivo pretendido. Uma atividade que para nós é de grande importância, de grande relevância e que principalmente resgata o papel e a história tão importante do nosso ODIAP, que serve como instrumento técnico para que a sociedade brasileira possa acompanhar tudo o que ocorre no nosso legislativo, no nosso Congresso Nacional e neste momento, mais do que nunca, contribuir para que cada cidadão e cidadã possa escolher com consciência e responsabilidade quem irá votar nas próximas eleições. Os interessados em acompanhar a conduta dos parlamentares podem acessar o portal Quem Foi Quem pelo site www.quemfoiquem.org.br Pesquisadores desenvolveram um remédio capaz de combater 300 tipos de superbactérias. Confira! Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram uma molécula que pode controlar bactérias que se tornam resistentes a medicamentos. Chamada de Fabemicina, a molécula pode ser usada para combater algumas das infecções mais difíceis que os humanos podem contrair, o tipo bactérias gram-negativas, que é um grupo de patógenos difíceis de matar e geralmente estão por trás de infecções do trato urinário, pulmões e até mesmo da corrente sanguínea. A substância também consegue evitar a eliminação de muitas bactérias saudáveis, problema comum com os tratamentos atuais. As superbactérias são risco a todos, sendo responsáveis por 20 mil mortes por ano no Brasil. Utilizar antibióticos da maneira correta é decisivo para evitar que esses micro-organismos se desenvolvam. Quando a gente recebe muito antibiótico, esses antibióticos podem, vamos dizer assim, selecionar algumas bactérias e nesta multiplicação das bactérias o seu material genético pode começar a produzir, vamos dizer assim, substâncias que bloqueiam a ação dos antibióticos, dos antifúngicos, vamos dizer assim, dos antimicrobianos de uma maneira geral. Nos testes feitos, a fabmissina teve efeito em mais de 300 tipos de bactérias resistentes a medicamentos. A descoberta é uma das mais importantes e promissoras para a comunidade médica. Apesar dos bons resultados, no entanto, os cientistas destacaram no artigo que serão necessários mais estudos até que a fabmissina seja efetivamente usada em humanos. Teletransporte virtual, ficção científica ou realidade? O que você acha? E se eu te disser que é pesquisa e é real, agora é possível viajar de um país para o outro apenas com a ajuda de um óculos? Quem nunca imaginou conseguir interagir com pessoas através de um holograma, como nos filmes de ficção científica? Agora já é realidade. Um grupo de pesquisadores da Universidade Western Ontario, no Canadá, conseguiu fazer o primeiro teletransporte holográfico de uma pessoa de um país para o outro. Com o auxílio de uma câmera especial e um óculos de realidade virtual desenvolvido pela Microsoft, os cientistas conseguiram que pessoas que estavam no Canadá fossem para o Alabama, nos Estados Unidos. Depois de conseguir esta primeira interação que animou os fãs de filmes como Star Wars ou Star Trek, os estudiosos querem agora adaptar sensores hápticos que transmitem a sensação de toque e podem aumentar a interação na experiência. O cerrado também dá açaí. Os nossos repórteres foram visitar um local que a produção da fruta está em alta. Eles trazem mais detalhes para a gente. Um buraco de 40 por 40 centímetros é aberto para receber a muda de açaí. Prática que se repetiu 416 vezes ao longo de um hectare. Estamos no assentamento Chapadinha no Lago Oeste, região do Distrito Federal, onde a espécie de açaí desenvolvida pela Embrapa chega ao Planalto Central. A BRS Paidegua foi adaptada especialmente para a região do cerrado. Uma promessa de desenvolvimento e progresso para aqueles que aceitaram o desafio de cultivá-las. A Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar estão cheias de expectativas para essa produção, que em pleno vigor poderá gerar 25 toneladas já no primeiro ano do fruto, o que pode significar um rendimento de R$ 450 mil para o agricultor familiar. A ideia que faz parte do projeto Rota da Fruticultura é que sejam plantados nessa primeira fase 1.250 pés em 10 hectares. Mas a meta é alcançar o plantio em 4 mil hectares em 3 anos, para se tornar o maior polo de açaí do mundo. Eu acredito que a principal diferença entre esses açaí foi o desenvolvimento da Embrapa. Porque o açaí que a gente conhece lá na Amazônia, lá no Pará, é o açaí dentro do brejo, o açaí na água. E aqui não, aqui vai ser o açaí no cerrado. Tem duas unidades de plantio hoje aqui no nosso assentamento. Tem esse açaí aqui, que é no campo aberto. E tem a outra unidade, que é o açaí consorciado com as frutíferas, sistema de agrofloresta. Aqui nosso açaí vai ter um diferencial muito grande, porque aqui a gente não usa agrotóxico, não usa químico. Então o sabor do nosso açaí vai ser totalmente diferenciado. Vai ser um açaí de qualidade e acredito que daqui a três anos a gente vai ter um custo menor também no açaí. Vai aumentar a renda da gente futuramente, daqui a uns três anos, vai aumentar a renda. É muito bom, mas mais bonito, mas fica a coisa mais bonita. Sempre tem esse desafio de fazer o desafio para trazer para a região, que aqui não existe, trazer para a região, para um desafio. São de campos como esses que saem toneladas de alimentos. Os pequenos agricultores familiares são responsáveis por produzir mais de um terço da alimentação consumida no mundo. São mais de 608 milhões de unidades produtoras. A agricultura ocupa até 80% das terras aráveis, gerando até 35% dos alimentos do mundo, segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O estudo publicado na World Development concluiu que as contribuições da agricultura familiar para o fornecimento de alimentos variam consideravelmente entre os países, com a participação de até 80% na China e não passando dos 10% no Brasil e Nigéria. O nosso boletim desta semana já está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like neste vídeo e, claro, compartilhar este vídeo com outras pessoas. Até o nosso próximo encontro!